Esse bicho muito estranho aí é o chamado peixe lua, de nome científico Mola Mola. Vou te falar mais dele agora aqui e depois vou te mostrar um outro vídeo incrível. Só que antes de eu passar as outras informações para vocês, já deixa aquele like nesse vídeo. Ele é considerado o mais pesado peixe ósseo aí dos oceanos, chegando a mais de 2 mil quilos. Uma outra curiosidade incrível dele é que eles também tem toxina, a mesma toxina dos baiacos. E aí você achou interessante esse vídeo? Já me segue antes do próximo vídeo que vai vir aí ó, nessa sequência. E aí